Tudo bem? Hoje eu vou falar de conjuntivites. Esse finalzinho da palavra ite quer dizer inflamação. Então, conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. Então, aqueles sinais de olho vermelho, lacrimejamento, secreção, geralmente todas as conjuntivites dão isso, tá? A questão principal, às vezes, que a gente precisa saber é diferenciar se é ou não realmente só uma conjuntivite, ou se é uma inflamação, às vezes, mais importante, que afete também a parte interna do olho. Chamam ovelites. Isso aí a gente pode conversar num outro vídeo. E também saber qual é a razão dela, se ela é viral, bacteriana, se é alérgica, porque cada uma vai ter um tratamento diferente, uma necessidade ou não de se afastar do trabalho. Então, enfim, o que eu acho que é o mais importante de saber, assim, num primeiro momento, né? Amanheci com olho vermelho, grudado, preciso ir no médico? Bom, acho que você pode tentar só lavar, ver se isso aí vai persistir ou não. Usar um colírio lubrificante sem conservante, lavar bastante com água fria, evitar já na hora colocar a mão nos olhos. Se usa a lente de contato, parar de usar qualquer sinal de olho vermelho, tá? E, geralmente, isso aí se resolve sozinho aí em dois ou três dias. Se por acaso acontecer de começar a ter dor, a visão piorar, muita dificuldade com a claridade, a pálpebra inchar, aí sim, precisa procurar o médico antes. Se não, eu acho que dá pra fazer, pelo menos em um ou dois dias, esse tratamento domiciliar. Claro, às vezes a pessoa precisa ir no médico porque precisa de uma testada pra apresentar no trabalho. Então, sim, a gente sabe que tem que evitar o contágio, né? Mas esse contágio, ele é só pelo contato, tá? Não passa pelo ar. Então, quer dizer, trabalhar de casa, geralmente dá, não tem problema algum. Bom, acho que eu falei bastante, mas qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo, tá bom? Um abraço, tchau! Tchau! Tchau!